Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim te ajudar a aumentar as suas chances de ter um namorado uma namorada esse vídeo é para todos os tipos de solteiros desse brasil desse planeta dessa galáxia se você tá aí apaixonado por alguém aquele solteiro apaixonado que esse vídeo é pra você e se você tá aí um solteiro perdido na vida não tá apaixonado por ninguém específico esse vídeo é pra você também então fica aqui vamos lá antes de começar esse vídeo deixa eu te perguntar se tu gostou do tema se tu gostou deixa o like eu te prometo que vai valer a pena eu sei que às vezes vocês acabam deixando passar batida acabam esquecendo mas assim para você não custa nada deixar o like cara e para mim faz toda a diferença que é só assim no YouTube vai entender que vocês gostaram e tudo mais então assim se tiver alguma coisa legal para comentar alguma coisa ruim ou sei lá qualquer coisa para agregar deixa aí um comentário deixa o like tudo que tu puder interagir com esse vídeo me ajuda muito e assim sei né um vídeo bem legal para tu mandar para aquele amigo para aquela minha vida assim tá precisando desse vídeo tá afim nem precisa namorar nesse mundo se não quiser né mas assim é legal né legal ter alguém para compartilhar os momentos também para brigar para desestressar às vezes para que fechar o pau terminar começar outro namoro é bom né gente vive de relacionamentos relacionamentos fazem bem muito bem pra gente a grande maioria da nossa os raciocínios são sobre pessoas sabia sabia mas é uma porcentagem assim a gigantesca tipo 80% das coisas que passam na nossa cabeça são sobre as nossas relações humanas não é sobre os problemas problema que a gente tem trabalho não a gente passa mais tempo pensando nos problemas que a gente tem com outras pessoas tem problemas que a gente tem tipo nós e nós mesmos nós de trabalho nossa segurança loucura não é mesmo então vamos lá agora que já deu o like eu posso começar o vídeo né papelzinho com o roteirinho hoje tô gravando vídeo em pé vocês viram fazer tempo que não gravar vídeo em pé fica melhor né acho que eu fico até mais empolgada de falar vou gravar mais vídeos em pé isso não tem nada a ver com o vídeo não sei porque eu tô falando sobre isso mas enfim a primeira coisa que eu falaria pra você que quer arranjar o namorado na namorada é assim se for uma pessoa específica verifica se essa pessoa sabe da sua existência assim o básico né meus amores às vezes tem gente que é apaixonado por alguém e assim queria muito que aquela pessoa gostasse dela também mas assim não faz o mínimo do esforço para aquela pessoa sabe da existência dela é um pouco complicado né um pouco um pouco complicado de ser recíproco quando a pessoa nem sabe da sua existência então aquela coisa só uma pessoa específica trate de saber fazer com que ela saiba da sua existência e não só saiba tipo a fulano beleza aquela saiba mesmo sim tipo saiba teu nome pelo menos da onde que você se conhece na onde que tu veio e pra quem não gosta de alguém específico mas assim tá só no mundo só na vida aí né na caça na na corticeira eu diria pra você é como é que se chama como é que se fala é ser notado pelo mundo porque às vezes tu é uma pessoa que fica sempre na defensiva já prestou atenção nisso às vezes uma pessoa que fica sempre na defensiva sempre tipo assim ninguém me nota ninguém ninguém me quer ninguém gosta de mim eu sou azarado mesmo não vou nem sair não vou nem para aquele barzinho para aquela festa para falar alguma coisa porque ele parte ela que ficou de fazer não não vale a pena porque eu vou chegar lá e ninguém vai olhar para mim que diferença que vai fazer mas é uma coisa tua deu antes de sair de casa já para e já pensa hoje eu serei notado e hoje eu serei notado pela pessoa que eu gosto então pela pessoa que eu tô interessado então se não está interessado por mim hoje eu serei notado por uma pessoa muito massa eu vou instigar algo nela e ela investigar o comigo vai dar certo você lá cara seja notado entendeu trabalha trabalha essa coisa aí trabalha essa energia aí trabalha se esse pensamento positivo em ti antes de sair de casa eu me conto se deu certo segunda coisa que eu te diria para fazer é ter uma pessoa específica encontre gostos em comum entre você e essa pessoa aí tá mas a gente é muito diferente cara nunca duas pessoas são tão diferentes a ponto de não terem algo em comum e se esse foi o seu caso que bom só assim tu pode falar sobre quantas diferenças vocês têm que tu pode também falar para ela tipo o teu lado da situação por exemplo ela ama filme de terror e tu odeia então pode falar o porquê que tu não gosta de filme de terror ou sei lá com a experiência sobre isso coisas assim entendeu chega pelos pontos em comum isso é muito bom e se não tiver pontos em comum essa estratégia contrária que eu falei é boa também agora caso tu não tenha uma pessoa específica seja o solteiro soltão da vida solteiro soltão é boa em gostei de expressão quem mais gostou que vai usar o velho ficaram se fala que eu já tô pedindo e se tu for esse solteiro soltão de meu deus e tá procurando alguém eu diria para tu usar uma mesma técnica só que assim como não tem ninguém específico então vá em lugares que pessoas daquele jeito daquele estilo que tu curte normalmente frequentam sabe tipo assim tu não curte umas pessoas muito assim então não vai em lugares que essas pessoas assim estejam tu gosta de pessoas mais pá então vai nesses lugares que as pessoas mais pá tão um pouco vago mas eu acho que vocês me entenderam né e é outra coisa que tu pode fazer é instalar um time no teu celular né cara para a galera que está solteira que não é para alguém específico até se for bem específico pode né dá uma vasculhada ali talvez em algumas horas de uso do web tu consiga achar mas a minha dica é o seguinte sabe a Coda Shop aquele site que vende créditos para aplicativos para jogos mas então cara Coda Shop tá dando 75 por cento de desconto olha só 75 por cento de desconto na assinatura do tinder plus agora no mês de fevereiro se tiver passado no mês de fevereiro do mesmo jeito vai lá e dá uma olhadinha porque vai que né vai que tu dá só que tem uma promoção melhor ainda ou então vai que tá a promoção de outra coisa aí primeiro link aqui da descrição Coda Shop muito amor foi patrocinadora do love drama eu tô sabendo de todas as promoções tudo que tá rolando por isso que eu quis me contar isso para vocês aí o melhor pela Coda Shop tu consegue pagar pelo boleto pelo cartão de crédito então assim né estava difícil os métodos de pagamento também isso aí já ajuda muito muito simples muito fácil só vai entrar lá escolher o período que tu quer tua conta do tinder plus é escolher o método de pagamento e deu muito fácil muito simples muito rápido só pagar e ele já libera uma partida muito simples cara muito simples vou deixar aqui na descrição o link tá bom se você quiser o tinder gold tem na Coda Shop também então cara só alegria né foi boa minha dica não foi foi boa foi boa não é em todo o canal que vocês encontram dicas assim né não é em todo canal que tu encontrei 75% de desconto nada que eu quero que vai te dar essa dica cara acho que nem um amigo uma amiga já te deu uma dica boa se vai dizer enfim primeiro link aqui da descrição tá bom só clicar se tu quiser clicar só para ver os preços ou para ver quais outros jogos e apps é quando a chapa dá desconto tá valendo também só clicar aqui primeiro link da descrição e vamos para a próxima dica outra coisa quarta coisa quarta coisa meu amigo conta coisa que o que o meu conselho assim né minha ideia minha visão de mundo minha minha dica para você demonstre as suas qualidades isso tudo tendo tanto interessado em alguém específico ou não demonstra suas qualidades em público sabe assim até o jeito que tu fala com as pessoas que principalmente o jeito que tu fala com as pessoas jeito que tu trata sei lá o garçom encontro tudo faz diferença então mostra o seu melhor aí tá tá mas eu sou uma pessoa muito fechada muito de paz que assim publicamente é difícil de mostrar o meu melhor não é não não é não pode mostrar o teu melhor sei lá com o olhar é sem mais carinhoso sem mais atencioso tiver uma oratória boa fala bem fala claro fala alto para né se tiver no ambiente que pensa isso seja comunicativo ou não seja mais tímido talvez a pessoa se identifique contigo pelo fato de ser tímido mas enfim cara mostra suas qualidades para um pouquinho dois segundinho aqui quando terminar o vídeo pensa qual é a minha qualidade que as pessoas sempre me elogiam o que que eu quero mostrar para as pessoas eu quero mostrar que eu sou uma pessoa legal mesmo sempre tímida não quero mostrar que eu sou uma pessoa muito extrovertida a não quero minha qualidade é muito comunicativo eu sou muito imperativo pensa quais são as qualidades e faça com que aquela pessoa ou então as pessoas ao teu redor percebam isso com certeza vai chamar atenção de pessoas que se interessam com você ou então às vezes aquela pessoa específica enfim a minha última dica meu último conselho porém não menos importante é esteja presente e se mostre disponível como assim tá todo mundo sabe nesse mundo que eu sou solteiro cara não as pessoas não sabem está presente não é tipo só tá no lugar às vezes tu tá ali no lugar tão nervoso por aquela pessoa tá também foi tão tão incomodado porque não tá gostando porque de novo saiu se arrombou ninguém deu bola para ti que tu não está presente entendeu a cabeça está lá na frente pensando que poderia ser o que poderia acontecer o que quem vai chegar da bebê ou então estava atrás pensando é da última vez já me ferrei eu levei fora pensando em um trauma em alguma coisa não esteja presente no amor esteja no agora esteja quando tiver ali naquele ambiente quando estiver pensando que quer conquistar alguém esteja ali entendeu e se mostra disponível sim porque às vezes a pessoa não é que vai achar que é comprometido alguma coisa do tipo mas ela vai achar que está cheio ela vai achar que tu não quer nada que não é uma pessoa legal para começar um relacionamento então se abra para esse mundo eu acho que essa dica talvez seja mais importante depois da dica do clube que está maravilhosa não esquece primeiro link aqui da descrição tá com 15% de desconto no Tinder é muita coisa gente meu Deus é muita coisa vou botar um link aqui também de um tutorialzinho caso vocês precisem para poder tirar todas as dúvidas lá e também tem contato com eles eles são gente boa beleza gente então foi isso espero muito que vocês tenham gostado o próximo vídeo é do love drama terceiro episódio vocês estão acompanhando se ainda não estiver acompanhando no card para ver o primeiro e segundo episódio um beijo tchau